Além da CPMI, dos atos antidemocráticos, também está rolando a CPI lá no Distrito Federal e o vovô Mafaldo, o vovô Voyer, o Augusto Heleno, ele foi chamado para um depoimento e é engraçado como eles são uns brabo na internet, quando eles estão de farda eles são uns brabão, quando eles estão entre os bolsonaristas, os patriotários, eles são destemidos demais, mas frente a frente, frente a frente com algum opositor que tenha coragem de peitá-los, esse povo fica tudo com o rabinho entre as pernas, você já percebeu? O Ricardo Salles está assim na CPI do MST, o Augusto Heleno, vovô Voyer também ficou assim na CPI lá dos atos antidemocráticos do Distrito Federal, que é diferente da que está rolando no nosso congresso, que é outra, é mista, mas o Heleno mostrou, mostrou que fora do ambiente seguro dele e tal, ele é uma pessoa bastante covarde, ele é covarde, ele é covarde, em frente ali ao Max Maciel, deputado distrital pelo PSOL, ele ficou quietinho, não sei se chegou a acompanhar essa CPI do Distrito Federal, César. É, eu vou ter problema pra terminar a live do show, vovô Voyer é foda, mano. É o vovô Voyer, cara, ele gosta de ficar espionando o que a gente faz na internet, ele é o fetiche dele, deixa o vovô Mafalda ter o fetiche dele. Eu sempre falava aqui na live, ô, um abraço aí pro Augusto Heleno, porque é quase impossível que ele não esteja acompanhando, agora não, agora ele não tem mais acesso ao Pegasus, né, mas quando ele tinha, eu já ficava ali, né, preocupado quando meus amigos mandavam link de putaria, essas coisas, ó, mano, tem que tomar cuidado aí, porque o Heleno tá olhando, entendeu? Veja bem o tipo de putaria que você tá mandando pra nós aí. Mano, imagina aquele véio olhando você, brincando de brincar, mano. Você imagina o vovô Mafalda te olhando com aquela cara dele, meu Deus, cara, que parada. Bom, mas é isso mesmo, cara, não tem muito como, é um atropelo atrás do outro, mano, é isso que você falou, ele tomou um atropelo desse mano no Max, ele tomou um atropelo de outro cara que eu não sei o nome do parlamentar, que ele foi lá querer falar que não, mas essa aí é sua opinião, o cara falou, não, meu caro, não é a minha opinião, o senhor tá muito louco, não é a minha opinião que o golpe de 64 é golpe, não tem nada disso aí de revolução, você é um lunático, isso aí é reconhecido em diversas entidades internacionais, muita gente morreu, muita gente ficou pendurada lá, tomando choque no saco, cadeira do dragão, não sei das quantas, entendeu, cara? Estupros, as pessoas passando mal e o ídolo bolsonarista aí levava os filhos dessas pessoas pra dentro da sala, então, cara, é um atropelo atrás do outro que o vovô Mafalda vai tomar aí, não vai ter muito como, não tem, né, cara? É gente que tá acostumado, Helder, a funcionar com base no autoritarismo, então, assim, eu mando você calar a boca, quando pode rolar o debate, a Zé dá pra eles. Não, exatamente, vou pôr aqui o trecho, que é do meio do vídeo pra frente, do Max Maciel, que é do pessoal lá do Distrito Federal, um dos deputados distritais mais votados na última eleição, e ele até teve envolvido numa polêmica, porque ele fez questão de ir trabalhar, né, de se apresentar ali na Câmara com o boné da Ceilândia, que assim como o pessoal do agro vai de chapéu, se o Zé Provão pode ir de chapéu, o Max Maciel pode ir de bombeta da Ceilândia, não tem problema nenhum, né, ou não pode, você não pode ressaltar a sua origem quando você é periférico, só quando você é do interior que você pode ressaltar a sua origem, se pode do interior, pode da periferia também. Aí ele mostrou um vídeo do Heleno, um compilado, do Heleno pedindo golpe, anunciando que existiria o golpe, coisa e tal. E o Heleno tem um Alzheimer instantâneo depois. Você já viu alguma pessoa que está em plenas faculdades mentais e depois de um minuto começar a ter Alzheimer? Aconteceu com o Heleno. Ele começou a não lembrar e começou a refutar o que ele mesmo disse e que havia sido mostrado poucos minutos antes na CPI. Eu vou colocar pra rolar aqui porque o Max foi muito estratégico de mostrar e depois perguntar pra ver se ele reforçava o que havia dito. Aí ele voltou atrás e mostrou que, como todo bolsonarista, é um grande covarde e, no caso dele, é um covarde que a família tem que tomar cuidado e tem que levar no neurologista porque, provavelmente, o Alzheimer está batendo a porta de vovó Mafaldo, Heleno, vovô Voyer. Só desconsidero o início, que foi mesmo uma parte do vídeo que o deputado Chico Vigilante apresentou, mas que eu queria chamar a atenção de todo mundo para a gente ouvir novamente. Eu tenho que tomar a dor, estou tentando a ver por dia, então vou levar o presidente a tomar uma atitude mais... Então, assim, antes de qualquer coisa, o Heleno não parece... Sempre que está com aquela cara de que fez um cocô muito grosso, velho. Ele é uma figura carismática, né, mano? Olha que coisinha linda. Você imagina, cara? Quando você pegou, quando você dá uma raladinha na lateral do carro, você também não faz essa cara, assim? Nossa, que merda que eu fiz! A cara do Heleno é a cara de raladinha na lateral do carro, a de eterno, tá ligado? O cara vive nesse estado e se diz, tipo, puta que bosta, mano. Aquela raladinha bem de cabaço, sabe? Que você dá uma vacilada, assim, encosta no portão de casa. Não é, mano? Muito, mano, muito. Matou assim, cara, no X da questão. Isso é o tipo, nossa, fiz merda. Só que ele é o estado permanente. Ele respirando é o estado de, nossa, fiz merda. E, assim, nesse visual, ele tá feliz ainda, viu? Crástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. Mas não acredito em intervenção no momento. Essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas. Foram, normalmente, ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. Estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil. As Forças Armadas nunca deixaram de ser adestradas. Quanto ao material que as Forças Armadas dispõem, para atuar na garantia da lei e da ordem, é um material perfeitamente compatível. O povo tem que estar convencido que quem ganhou é realmente o vencedor. Por que não aperfeiçoar o sistema? Tem alguma coisa que não é inexplicável, esse apego a essa circunstância do tem que continuar a mesma coisa que eu quero que continue. Não tem lógica. Minha saudação é muito emocionada a todas as senhoras e os senhores que são os grandes heróis do país hoje. Estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter os presidentes da República como nós conseguimos colocar nessa situação e para nós é um péssimo cartão de visita para o mundo inteiro. Sr. Heleno, para nós isso é um ativo político de colaborar com o que vinha acontecendo no Brasil incentivando essas pessoas em reunirem em acampamentos frente aos quartéis generais. Acampamentos esses que não eram para confraternizar. Acampamentos que vinham com faixa desde o período eleitoral e antes dele pedindo o artigo 142 como se o exército fosse um poder moderador e pedindo visivelmente uma intervenção militar com o ex-presidente conduzindo. Isso estava nas faixas. Isso estava no comando. E o que me assusta, eu queria ouvir do senhor, é que no dia 10 do 11, ao senhor fazer essa declaração, com certeza, a um militante daquele acampamento, o senhor sauda que eles estavam se reunindo e que eram heróis, pois não iam aceitar o presidente. O senhor confirma? Não, não falei isso. Não? Não. Bem, o vídeo passou aqui. Não falei que eles eram heróis porque não iam aceitar. Aí, ó, começou o Alzheimer, ó. O Alzheimer começou durante a comissão. É um momento histórico também. Você vê uma pessoa começando a ter Alzheimer ao vivo. Não acontece com frequência. Aconteceu com o Augusto Helena. Então, presidente. planejada dentro de um acampamento que o senhor acabou de dizer que eles estavam fazendo ali, são heróis, porque estavam aborçando a família, lutando pelo país. E que no dia 8, atentaram sim contra a democracia. E que o golpe, obviamente que não foi o golpe porque ele não se concretizou, porque primeiro, para ter um golpe, tem que se concretizar. Não foi por uma incompetência ainda, eu falei isso na última passada, dos que orquestraram todo o processo que se deu. Porque... talvez aqui no nosso relatório, não saia, eu confio no relator, mas tem as provas de absolutamente tudo. De documentos que não seguiram, de reuniões que fizeram e foi a portas fechadas para induzir. generais que tiveram ordens de desmontar o acampamento, entenderam e interpretaram a ordem diferente, apenas como averiguar se tinha crime de prostituição, tráfico de drogas, porque é crime. Constitucional pediu uma intervenção no Estado Democrático de Direito. Então, eu encerro aqui só para a gente puxar a nossa narrativa de que o senhor pode não ter, nem gostaria de estar no lugar, nessa situação, ou de ser nomeado dessa forma. Mas todas as declarações, seja por artigo, por vídeos, por fotos, o senhor participou ativamente como um processo político de incitar que essas pessoas fizessem esse tipo de organização, participassem desse tipo de organização, mesmo entendendo que o que eles estavam pedindo era ilegal e era um crime. Obrigado, senhor presidente. Esquecidinho Augusto Heleno, não é mesmo, César? Estranho, né, esse esquecimento? É, mas tomou esse atropelo aí e aí passa essa vergonha, né, cara? Você mostrou o vídeo antes e o cara dizendo algo que em seguida ele diz, eu? Não, não, não. Não era ele. Não era ele. Está gravado, meu senhor, parece o Braga Neto. O Braga Neto foi lá, pagou de gatão com os golpistas dizendo, não percam a SP. Não, não, eu nunca interagi com golpistas. Mas, meu filho, está gravado isso. O senhor é louco, é? Isso aí está tudo gravado. Vou puxar o vídeo na sua cara.